Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabi Gimie Plays, gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado rapaziada? Bom mano, pra você que tá chegando no canal aqui agora e não é inscrito, já vai aí embaixo, se inscreve, ativa o sininho, beleza? Me ajude a bater a meta de 500k que falta muito pouco, beleza rapaziada? Então fortalece na inscrição aí, não se esquece de deixar bastante like aqui nesse vídeo porque a meta desse vídeo aqui é 500 likes, não quero ver 500 likes aqui nesse vídeo o mais rápido possível, beleza rapaziada? Meu Instagram tá passando aqui abaixo pra vocês, então não se esquece de passar lá agora, beleza rapaziada? E me seguir, mano, vai ajudar demais, então acompanha lá, tudo meu lá no Instagram, fechou rapaziada? Tudo sobre minha vida, que lá eu posto muitos stories diários e tudo, rapaziada, tudo, tudo mesmo, sobre o canal, minha vida, então segue lá, fechou? Família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês esse jogo de pipo para celular Android, mano, que é o projeto Relo, tá ligado? Ele tem umas atualizações aí muito foda, tá ligado? Tem como a gente até pegar essa personagem aqui feminina, ó, dá um link pra vocês aí rapaziada, essa personagem aqui feminina, olha a minha skin pra vocês aí, mano, tá mó da hora rapaziada, ó, se ligue aí pra vocês aí, mano, meu personagem, ó, cê é louco rapaziada, ó, chinelinho, tá ligado, ó, o chapéuzinho ali, ó, cê é louco, aí a mina vindo atrás ali, rapaziada, porque eu apertei uma tecla família pra ela me seguir, tá ligado, rapaziada? Rapaziada, e tem como eu trocar o personagem, eu virar ela, ó, quer ver, ó, cê liga, pra quem é menina aí, ó, cê só aperta, aí, beleza, aí vai mudar, ó, seu personagem, fechou? Aí dá um linkzão pra vocês aí aqui, rapaziada, ó, olha o meu personagem, como é que ele tá, ó, meu personagem tá da hora, rapaziada, ó, chinelinho, bermuda, camisa, Juliette, cê é louco, olha a skin feminina aqui, rapaziada, olha aí, mano, é meio que a namorada dele, né, rapaziada, vamos se dizer assim, mano, então deixa eu trocar aqui, né, mano, que eu vou jogar com o personagem masculino mesmo, e olha aí, ó, como é que é personagem feminina, que é da hora, cê é louco. E o jogo é top, rapaziada, ó, tem um mini mapa ali, ó, cê liga, ó, aqui tem a rapaziada soltando pipa, cê é louco, mano, e tem como a gente comprar, né, rapaziada, a pipa, a gente montar nosso personagem, então vamos correr aqui, rapaziada, ó, uma pipa aqui, mano, vou logo pegar essa pipa aqui, ó, vou logo pegar esse pipa, rapaziada, logo peguei ele, tá ligado? Cê é louco, mano, ó, ó, quebradinha aqui, ó, vamos, eita, porra, aqui acho que tem uma bike que é minha, né, rapaziada, aqui, ó, nessa casa aqui, essa casa aqui é minha, ó, vou pegar essa bike aqui, então, ó, vamos botar em cima dela, ó, vai ter que esperar aí, filha, calma aí que o pai vai ali comprar um pipa e uma linha ali, olha aí, rapaziada, ó, vamos pegar o bequinho aqui, ó, pegar a viela, ela tá vindo atrás, mano, não quer ligar não, rapaziada, ela tá com raiva de alguma coisa, sei lá, mano, cê que quer não, aqui, ó, no mini mapa aqui, ó, logo drobando a esquerda, ó, bora esperar pra ver se tem carro, tem carro ali na direita, suave, e, ó, rapaziada, ó, o tráfego aí, o tráfego tá da hora, né, os pedestres, aqui é o TF Pipas, ó, TF Pipas tá aí, ó, se liga, rapaziada, eita, vambora, vambora aqui, família, eita, olha aí, mano, cê é louco, rapaz, ela vem de quê, mano, olha aí a dos mandos do céu, cê é louco, então, rapaziada, ó, aqui é o TF Pipas, tá ligado, ó, é que vocês compram só a pipa, só a linha, tá ligado, mano, então, bora vem aqui, aí, TF, dá uma pipa aí, parceiro, fechou? Dá uma pipa pro pai aí, que o pai já tá daquele jeito, mano, cadê, bora TF, pera aí, rapaziada, eu esqueci, mano, como é que eu, como é que eu compro aqui, tá ligado, pera aí, mano, eita, mano do céu, cê é louco, bora ver aqui então, rapaziada, esqueci qual que é a tecla, mano, acho que é o R, é o R, né, aqui, que eu tô pelo PC, tá ligado, rapaziada, então, família, aqui vai ser as pipas, tá ligado, eu tenho ali 2 reais, porque eu já comprei um monte de pipa, comprei minha linha, aqui você faz sua pipa, tá ligado, ó, tem as, as logotipas, que tem como você botar uns poucos, que era uma pipa assim, ó, pipa estrela, ô louco, ô louco, mano, porque é da hora, rapaziada, pipa personalizada, tá ligado, mocego, olha que da hora, olha, mano, rapaziada, eu vou ver se eu, eu vou levantar um pipa aqui pra vocês verem, mano, ó, vamos atravessar a rua aqui, rapaziada, e logo ali do outro lado tem como a gente montar o nosso personagem, né, trocar de roupa, pá, eu vou mostrar pra vocês já já, deixa eu só subir um pipa aqui, eu vou subir essa pipa aqui que eu peguei lá no chão aquela hora, vocês lembram? Eu vou subir ela aqui, ó, vou dar a linha, vou cortar esse cara aqui na mão, rapaziada, tá do meu lado, mas não é meu parceiro não, fito nem aí, nós corta na lata mesmo, tio, então vamos dar a linha, rapaziada, minha linha aí, mano, tem a maior, é, a maior possibilidade de corte, né, rapaziada, é bem forte, a linha, fechou, e a resistência dela também é boa, tá ligado? Tem lá o tanto de resistência, né, na hora que você vai comprar a linha, mostra, mano, tá ligado? O tanto de resistência, o tanto que ela é boa no corte, vamos cortar esse cara aqui, ó, esse cara aqui da laje aqui, ó, toma, parceiro, já vai, você é louco, rapaz, vamos mudar a câmera aqui, então, ó, tem diversos modos de câmera, tá? Eu acho que esse aqui é o melhor, mano, ó, um carinha passando aí, ó, qual foi, tio? Vou dar a linha aqui no bagulho, rapaziada, ó, eita, cê é louco, mano, vou dar a linha aqui, rapaziada, será que aquele cara aí já foi cortado e já foi, mano? Cê é louco, rapaziada, olha aí, ó, esse aqui tem um desfoquezinho, mano, só falta o dono do jogo arrumar, né, esse desfoquezinho aqui que fica meio estranho, sei lá, mano. Tá ligado? Às vezes não dá pra ver muita, não dá pra ver muita coisa, mas é isso, mano, ó, a gente afasta, ó, se liga, rapaziada, ó, vamos esperar esse cara ali, ó, aquele cara ali em cima da laje ali, eu vou cortar ele, parceiro, eu vou cortar ele, vocês vão ver, rapaziada, olha, pra cá nem tem muita pipa, mano, olha, cortou um pipa que eu nem vi, rapaziada, vou dar esse barulhinho aqui porque você cortou uma pipa, tá ligado? Nossa, cortei muito lá nas alturas, mano, meu Deus do céu, cara, vou ver se eu consigo parar, rapaziada, ó, Na cidade, na cidade vocês aí falam parar, família, que eu falo parar, tá ligado, na minha cidade? A parar é você, aí, já foi a linha toda, mano, danada, ixi, já foi, eita, voei na lata que nem vi, ô, louco, foi esse cara aqui, rapaziada? Ah, não, qual foi, tiozão? E aí, parça, ficando louco aí, tio, ô, você é louco, parça, tá vendo aí, rapaziada? Ô, meu Deus, mano, esse cara aí, ah, não, parça, você me tirou, tio, Eu vou levantar meu pipa aqui agora, parça, ó, ah, carro desgramado, fila da mãe, olha, rapaziada, cadê meu pipa, mano? Ué, ué, cadê meu pipa? Eita, porra, rapaziada, aí, cadê meu pipa, mano? Ué, meu pipa foi perdido, ah, tô no ódio, rapaziada, que isso, mano, tô no ódio, Perdi meu pipa, rapaziada, cê é louco, mano, ó, então vou levantar aqui, então, do nada, deu um soco ali, mas de boa, tá ligado? Ó, vamos dar a linha, vou cortar o cê na mão, parceiro, esqueci do cê não, tio, esqueci do cê não, que o bagulho agora vai ficar louco pro seu lado, vou levantar dessa altura aqui mesmo pra cortar ele, rapaziada, ó, Você vai na mão pra você aprender, pra você largar a mão do cebobaião, rapaziada, ó, vou puxar na mão dele, quero saber de nada, sai daí, mina, ó, cortar o cê na mão pra você aprender, toma Ah, a minha também foi, porque foi no porte ali, ó, pera aí, parceiro, cê quer vir brigar? Então, vem, então, vou pegar seu pipa ali agora, tio Ai, 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 tá tirando eu? Pegar o pipa dele aqui, rapaziada, ó, pegar o dele e o meu, quero ver ele vir falar a bosta, vem falar a bosta comigo aqui, tio, pra você ver É que o bagulho vai ser louco pro seu lado, vem falar a bosta aqui, eita, porra, hahaha, tá porra o bug, rapaziada, meu Deus, mano, logo morri, família Ah, não creio, mano, mas o jogo é da hora, rapaziada, quando você corta os caras assim de perto, tá ligado, o seu personagem, ele, ele fica lá perto dos caras, certo, mas ele, os outros personagens arrumam a briga com você, tá ligado, rapaziada Eu acho que eu vou ter que, ah, não, aqui, ó, tem logo um pipa aqui, eu vou levantar aqui, ó, na calçada mesmo, vou cortar aquele outro bobaião ali, ó, vou mandar a linha Eu vou esperar ele ver o mandar a linha, rapaziada, eu quero que ele vencimou lá embaixo, lá na areia da praia, lá, ó, vai cortar aquele mano ali na mão, rapaziada Então, família, o download desse jogo aqui pra celular Android tá aí embaixo, beleza, rapaziada, esse jogo de pipa aqui é muito foda, então toma na lata logo, trouxa, pra você largar a mão do seu bobaião Vem reclamar aqui com o pai, vem, vem que eu vou parar seu pipa agora, tio, vem, vem falar a bosta com o pai, eita, cortei o lado da areia, rapaziada, cortei o lado da areia E aí, tiozão, qual foi, parceiro? Vou arrumar a briga com o pai mesmo, é melhor você sair fora, tio, você tá vendo que não dá pra você? Ai, 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 bobaião Fica aí, trouxa, ó lá, rapaziada, fica aí, otário, vou na lata, pra você largar a mão, ó, parei a pipa do outro lá, rapaziada Só que eu não posso puxar muito não, senão a rabiola poca, tá ligado, família? Tem que puxar devagarzinho, ó Devagarzinho, senão a pipa sai do, do aparo, rapaziada, ó, esquece, já paramos, rapaziada, ó Vamos que vamos, família, ó, puxando de pouco a pouco, senão, ó, se eu puxar de vez, ela, a pipa vaza Ó Rapaziada, eu sou doido, mano, eu vou tentar cortar aquele cara ali, ó, aquele cara ali da esquerda, ó, vou tentar cortar ele, mano Manda anulinha, manda anulinha, puxa não, malandro, não puxa não, que o pai vai buscar o C Não puxa não, que o pai vai buscar o C, eu falei que o pai vai buscar o C, fi Vou aparar dele ainda, rapaziada, aí pra vocês verem, mano, duas pipa no aparo Ah, não creio, duas pipa no aparo, rapaziada Olha isso, mano, ó o cara vira ali, rapaziada, o cara vira ali, mano Duas pipa no aparo, cachorro Ué, a dele saiu fora? E aí, parceirão, qual foi? Cês viram, rapaziada? Nossa, não Filha da mãe, mano, vou lá pegar aquela pipa lá, rapaziada Cê é louco, essa pipa aqui é a minha, tio Ei, parceiro, sai fora Rapaziada, o jogo é mó da hora, parça Eu tô me tertelando aqui, daqui a pouco eu tô fazendo um vida real aqui no jogo de pipa, tá ligado? Ó o pipa aqui, mano, ó Nossa senhora, vamos pegar esse pipa aqui, tio Ó, e tem vários mapas, tá, rapaziada? Ó a minha mina vindo aí, ó Calma aí, amor, calma aí, calma um pouquinho aí, que cê é louco, filho Ó Ah, não, esse cara aqui cortou o pai, né? Certo? Suave Rapaziada, eu só vou cortar ele e vou mostrar a loja de pipa pra vocês, mano Mano do céu, o jogo tá top, família Deixa eu vir aqui mais pra trás, mano Vem aqui, calma aí, calma aí, calma aí Vou pegar ele ali, mano Ó, vou pegar ele ali, ó Fechou? Rapaziada, o bagulho tá chave, tio Ó, acho que já dá pra puxar na mão dele ali, mano Ó Puxei a pipa de lado, botei de lado, já era, filho Já era, aqui, ó Só pegou, tô contra o vento que se lasca, toma, otário Ó, cortou minha pipa aí, tio Tá moscando? Não adianta você ficar chorando agora aí não, parceiro Vambora, rapaziada Eu gosto de fazer doideira, mano Ai, desgramada Ô, voei pra não sei quem, rapaziada Mas então, mano, vamos mostrar aqui a loja de pipas, beleza? Várias galera aí soltando pipa hoje, cê é louco Será que tem como a gente pegar o carro, mano? Eita, pega Será que tem como a gente pegar o carro, mano? Acho que não, né? Tem como não Ô, desgrama Ô, bug desgramado Sai O jogo tá da hora, rapaziada Tem vários modos de câmera Então vamos pegar a bike pra gente sair fora A loja de roupa é logo aqui do lado, rapaziada Cê monta o seu personagem, tá ligado? O bagulho é da hora, mano Então vamos que vamos, rapaziada Ó, com a perna assim, ó Cê é louco, tio Então, rapaziada Eita, pega Eu fui atropelado, tio Ô, louco, rapaziada Vai Vai pra vocês verem O cara atropelou eu e saiu fora Doideira, hein, rapaziada Esse motorista maluco da cabeça, tio Esses caras tão com alguma coisa na cabeça, mano Pelo amor Esse cara me atropela eu do nada Trânsito maluco do caralho Eu vou lá a pé mesmo Minha mina ali vindo atrás ali, ó Cê é louco Então, rapaziada A loja de roupa, mano Ela é logo aqui do lado, tá ligado? Ó, você vai vir, ó É logo aqui na esquina, mano É logo na esquininha Dobrou a direita aqui, rapaziada, ó Dobrou a direita, ó Chegou, ó Aqui que é a loja, rapaziada, ó Ó, aí o que que você vai fazer aqui? Você vai fazer o que, rapaziada? Peraí, peraí, peraí Deixa que você aperta a tecla R, eu acho Mas aqui no PC que eu tô falando, tá, rapaziada? Aí no Android vai aparecer pra você clicar, ó Aqui eu não sei por que ainda, rapaziada Não deu Mas, mano, aparece as opções aí, rapaziada Pra você tá trocando de roupa, tá ligado? Aí você escolhe tudo certinho Família, eu vou mostrar os outros mapas pra vocês também, tá ligado? Vamos aqui sair do mapa Fechou, rapaziada? Então a gente vem aqui, jogo livre, ó Tem a praia, tem um campinho Tem esse mapa aqui que é mobile, tá ligado? Vamos jogar esse mapa mobile No campinho eu já mostrei pra vocês de uma vez Quando eu gravei esse jogo aqui, mano Ele atualizou, tá da hora, mano Ó, campinho, praia norte Escola Ó, rapaziada Favela do lado A Favela do lado B Condomínio Cais Praia Sul Ó, rapaziada Você é louco, mano Rapaziada, eu acho que eu vou jogar, mano Na favela Lado B, tá ligado? Ó, essa favela aqui tá Ó, meu Deus do céu, mano Ó, que favelona, rapaziada Você é louco, tio, ó Ó, rapaziada Eu vou apertar aqui o R Pra gente abrir o nosso inventário Vocês abrem o inventário de vocês aí, beleza, rapaziada? Ó, minha menina tá aqui, tá ali, ó Ó, então já vamos descarregar, rapaziada Tem um cara que não esquece de sair daí, fia Vou cortar esse pescoço seu aí, ó Cê é louco, tio Ó, rapaziada, ó Tentar puxar na mão daquele mano ali, beleza? Vamos que vamos, ó Tamo dando linha, dando linha, rapaziada, ó Ó, rapaziada, ó Ó Ó Toma, já foi o primeiro Puxar na mão desse mano aqui, rapaziada, ó Eu vou puxar na mão dele, rapaziada Vai ser na mão agora, hein Na mão, rapaziada Eita Linha batando a porra da caixa d'água, mano Cê é louco não, rapaziada? Eu vou ter que cortar esse mano aqui, tio Eu vou cortar esse mano, parça Ó, ele tá querendo abaixar a pipa dele, mano Vai abaixar o caralho, tio Eu vou pegar essa Ah, mano Meu Deus Não pode encostar, rapaziada O baguinho não pode encostar, família Eu vou subir aqui na laje dele E vou botar aí pra vazar, rapaziada O baguinho aqui é louco Mas é vida louca Vou subir aqui na laje desse vagabundo aqui, ó Ó, rapaziada, ó Só vou dar um pouquinho de ninho Vou cortar aí na mão Pra eu largar a mão de cê Cê idiota Tchau Rala Vai vir arrumar a bola aí Vai, trouxa Ele vai cortar o cê aí, parceiro Ai, ai, ai Mano maluco, rapaziada Melhor você sair fora da laje aí, tiozão Então, rapaziada O jogo é esse daí, beleza, mano? Mó foda, tá ligado? Jogo de pipa aí Pra celular Android, fechou? Então é isso, rapaziada Eu tô indo nessa Um forte abraço E valeu, família Tamo junto Tchau